Os DCS da PUC, FUMEC e UNI-BH se unem para fazer uma festa inesquecível. A Chefacul, a melhor folia universitária do país. Com cheiro de amor e skank, ao vivo. 29 de maio, domingo, a partir das 2 da tarde, no Campus Buritis do UNI-BH. Convites e área VIP nas lojas Água de Cheiro dos Shoppings. A Chefacul, com cheiro de amor e skank. Informações, folia.com.br e 32847447. Realização, DM, promoções e MENET Eventos.